Olá, estamos começando agora no 18.2 e no canal do YouTube da TV Câmara o programa Fala Pré-Candidato. Esse programa faz parte da cobertura especial da TV Câmara nas eleições municipais de 2024, que neste ano elegerá 21 vereadores por ocupar cadeiras aqui no Parlamento Municipal e também os representantes do Executivo, Prefeito e Vice-Prefeito. Com o objetivo de apresentar aquelas pré-candidaturas, que até o momento já foram previamente oficializadas junto à mídia e com falas dos próprios envolvidos nas redes sociais, iremos entrevistar os pré-candidatos à Prefeitura. Neste programa, conversaremos com o pré-candidato Paulo Burman, do PDT. O formato do programa será igual para todos. Elencaremos 21 temas, em que os convidados terão até 2 minutos para responder cada tópico. Caso o pré-candidato não utilize todo o tempo disponível, esse não será acumulativo a outros temas. Caso seja ultrapassado o tempo de 2 minutos, o microfone será desligado. Está de acordo? Totalmente. Então vamos começar, né? Nesse primeiro momento a gente vai dar um minuto para que o senhor se apresente para a população e diga quem é Paulo Burman. E já aproveitamos a oportunidade para lhe agradecer por estar aqui no nosso programa hoje. Bem, eu sou Paulo Burman, sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, aposentado há pouco tempo. Venho de uma história de longe, né? Sou nascido em Catuípe. Estudei aqui em Santa Maria dos anos 75 a 79, me formei em odontologia, desenvolvi uma série de atividades durante o curso de graduação, participante ativo na política estudantil da época. E depois disso fiz uma especialização e exerci a clínica na odontologia por quase 10 anos. Quando então fiz concurso para a universidade, aprovado em concurso em 1989 e segui minha carreira docente acadêmica até 2023. Nesse período eu fui coordenador de curso, reitor, diretor de centro, tinha uma série de atividades administrativas e uma relação muito estreita com a comunidade. Essa é a minha trajetória, a minha história, resumidamente. Tem muita coisa nesse meio aí para a gente conversar. Nosso tempo é reduzido, mas vamos começar então com as questões, né? A primeira questão é acessibilidade. Então nós vamos dar até dois minutos para que o senhor possa falar sobre esse assunto. Muito bem. Bom, acessibilidade é um problema que a gente está muito familiarizado por conta desta ser uma temática constante no período em que estive reitor da Universidade Federal de Santa Maria por oito anos. Todas as políticas de acessibilidade procuramos cumprir e integrar dentro da estrutura da universidade. Podemos fazê-la tranquilamente no nível municipal. Eu acho que esse é um grande desafio para qualquer gestor que venha se colocar como prefeito de Santa Maria ou como até os nossos candidatos a vereador, vereadora. Há uma necessidade importante de nós falarmos de acessibilidade da coisa mais elementar e mais básica. Especialmente na cidade e especialmente nas periferias, onde sequer ruas nós temos com qualidade que permitam a locomoção das pessoas que têm facilidade de mobilidade. Então isso é fundamental que a gente trabalhe nesse nível inicialmente para evoluirmos para a questão da mobilidade e da acessibilidade, inclusive dentro de prédios públicos. Nós temos sérias dificuldades nos prédios públicos de Santa Maria. É um começo, é um processo com calçadas e piso tátil nos principais logradouros, na medida que nós possamos avançar isso para outras regiões. O que envolve também o transporte público, não há dúvida. O nosso transporte público precisa estar cada vez mais adaptado às necessidades de mobilidade da população e de acessibilidade. Então temos aí um conjunto de ações que precisam ser tratadas com um planejamento adequado, com seriedade, com responsabilidade e com compromisso, de fato, não apenas uma retórica eleitoral. Nós temos um passado que nos credencia para trabalhar esses temas, porque já vivenciamos isso e já iniciamos e avançamos muito na implementação das condições de acessibilidade, por exemplo, nos campos da universidade. Então isso para nós é uma rotina e uma necessidade, a consciência de uma necessidade de avanço permanente nesse campo. Tempo encerrado, nosso segundo tópico é agricultura e agronegócio. O senhor tem até dois minutos para responder. Bem, nós temos aí pelo menos 50%, 52% do PIB de Santa Maria evoluindo da zona rural, do agronegócio, da agricultura familiar, da média e da grande propriedade, que precisa de uma atenção do município. Hoje sequer nós temos estradas no interior do nosso município. Isso é um problema seríssimo, não apenas para a chegada de insumos da propriedade, mas como na movimentação daquilo que é produzido na propriedade para os centros comerciais. Então isso é muito importante, que o agronegócio tenha essa consciência. Nós pensamos um fundo municipal a partir do ITR, do Imposto Territorial Rural, criado, designado para essa finalidade de manutenção dessa rede municipal. Além disso, a implementação de cooperativas, especialmente para as pequenas propriedades, para a agricultura familiar, de cooperativas que possam favorecer não apenas o cultivo, como também o fechamento da cadeia desse negócio, da propriedade até o consumidor. E as cooperativas têm grande facilidade de fazer isso. Nós temos algum conhecimento também de cooperativa, eu obrigatoriamente preciso falar da minha experiência na universidade. São oito anos de gestão e nós temos uma bagagem de gestão pública e de responsabilidade, como gestor público muito grande, de nós construirmos a partir das intelectualidades da área do cooperativismo em Santa Maria, que não se resume apenas à Universidade Federal, a outras instituições importantes que podem contribuir, para dar vazão a essa importante etapa do processo de produção em Santa Maria. Então, o negócio precisa de assistência técnica, ele precisa de incentivos, precisa de investimentos, mas precisa, sobretudo, de infraestrutura. Essa é a grande queixa dos produtores que nós temos visitado. O senhor fique à vontade para tomar uma aguinha, se quiser. Nosso próximo tema é autarquias e empresas públicas no seu tempo. Bom, nós temos um processo de construção de uma visão de gestão que precisa, de fato, ser bem detalhada. E nós, certamente, não teremos tempo de fazê-lo nesses dois minutos. Mas nós temos que fortalecer, de forma prioritária, o papel do IPLAN, do nosso Instituto de Planejamento, que deixe de ser uma divisão cartorial da administração municipal e passe a fazer planos, projetos, inclusive na direção de captação de recursos. Hoje, a captação de recursos está muito vinculada a projetos. E o IPLAN precisa assumir definitivamente, qualificadamente e de maneira profissionalizada o papel de planejamento do nosso município. Não apenas cartorial no sentido de conceder licença para esse ou para aquele empreendimento. Aliás, nessa questão do licenciamento de empreendimentos, nós precisamos dar um salto impressionante. E nós estamos preparados para isso com uma estrutura que possa, de fato, favorecer aquele empreendedor, tanto se fala no empreendedorismo, aquele empreendedor que está pensando no negócio. Então, nós trabalharíamos nesse campo da agilização dos processos, da ampliação do papel do IPLAN, por exemplo, que trabalha também na perspectiva da captação de recursos. Nós temos uma leitura muito abrangente em relação às possibilidades de captação de recursos e nós precisamos ter uma estrutura para isso. E essa estrutura pode estar vinculada ao IPLAN, sem dúvida alguma. E outro aspecto de nós trabalharmos com mais responsabilidade e objetividade é o Distrito Criativo, que precisa sair do papel e ir para a prática e colocar à disposição desses empreendedores e investidores na área do Distrito Criativo uma segurança de que a Prefeitura vai oferecer infraestrutura adequada e orientação, financiamento e incentivos adequados para que isso possa efetivamente evoluir. O tempo foi encerrado. O nosso próximo tema é um tema muito importante para a cidade, é a cultura. Opa! Primeiro, acho que nós temos que pensar objetivamente no resgate dos grandes eventos culturais de Santa Maria. E eu diria, sim, que de pronto o Carnaval de Rua é um das grandes frentes que nós vamos criar. E nós vamos criar aqui, sem dúvida nenhuma, um espaço permanente nos moldes do Sambódromo do Rio de Janeiro. Por que não? Um espaço multiuso que vai trazer economia no médio e longo prazo para o município. Esse monta e desmonta de cenários, palcos e arquibancadas vai acabar. Nós precisamos colocar uma estrutura que dê conforto e segurança para a população que vai participar da festa e, obviamente, para as escolas de Samba que vão participar também com uma estrutura mais adequada. E nós falamos também em uma grande sistematização de eventos culturais para Santa Maria. Nós estamos perdendo eventos culturais de Santa Maria para outros municípios por não termos aqui um centro de eventos adequado às necessidades deste município, o Porto de Santa Maria. A universidade, na época em que eu estava lá, ofereceu ao município uma área de 90 hectares para discussão sobre um centro de eventos, um parque municipal de eventos, na região da Estrada dos Países, ali na área nova da universidade. Incomodato, obviamente, mas a construção de um modelo que pudesse dar vazão a todo tipo de eventos culturais, educacionais, religiosos, inclusive, para que nós pudéssemos construir uma nova perspectiva. Os eventos de tradicionalismo, por exemplo, de Santa Maria, nós estamos perdendo. Eles estão buscando espaços que Santa Maria não oferece, enquanto nós temos aqui o CDM, esse elefante branco que está parado ali há mais de duas décadas, há quase duas décadas, nós podemos dizer, sem nenhum papel efetivo, porque, basicamente, não tem o PPCI, por exemplo. O PPCI errado. Exato. Nosso próximo tema é um tema bem atual, a defesa civil, especialmente no âmbito de prevenção de desastres. A defesa civil vai ter na nossa gestão um status de secretaria, ou vai ser uma secretaria da defesa civil, para garantir que ela cumpra o seu papel, não apenas no período de desastres, como é esse que nós estamos vivendo agora, mas um papel de prevenção nessa área, o que é fundamental. Agora, nós precisamos equipar a defesa civil adequadamente, equipamento e pessoal que vai atuar profissionalmente na prevenção, diríamos, das consequências de eventuais tragédias que possam acontecer. A questão do clima está muito patente, está muito presente no nosso dia a dia. E isso tem uma forma de nós contornarmos a partir de estratégias de prevenção desses desastres. Equipamento, entra aí também equipe, obviamente, e uma central de meteorologia confiável de análise da região. Não apenas de Santa Maria, mas da região. Nós já propusemos isso ao município quando eu estava na reitoria, lá em 2017, quando nós tivemos um grande evento traumático no clima. Foi uma tempestade que criou uma série de problemas. Infelizmente, oferecemos isso à prefeitura municipal, oferecemos isso ao governo do estado, porque nós temos a universidade. Santa Maria tem um conjunto de técnicos altamente capacitados para construir uma central de meteorologia que possa, junto com técnicos desta área, inclusive da hidrologia e tudo mais, das engenharias, que possam organizar um espaço que nos coloque num patamar acima, preventivamente, atuando em defesa da população. Para isso, nós precisamos articular com todas as instituições públicas, inclusive com os órgãos de segurança pública de Santa Maria, do estado, do Brasil inteiro. Então, teve que ser errado. Próximo tópico, desenvolvimento econômico, trabalho e tecnologia. Bom, primeiro ponto. Nós somos, de uma vez por todas, resolvido a questão do aeroporto de Santa Maria. Isso não é o único elemento que pode trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. Mas a logística para Santa Maria é urgente, é mais do que junte. Já passou o tempo, nós já perdemos décadas aí, em função de uma logística prejudicada. Então, por certo, o aeroporto faz parte desse conjunto de logística. A duplicação dos nossos acessos, especialmente em direção a Tabaí, em direção a BR-290. Há condições para isso, há recursos para isso que o governo federal precisa aportar na duplicação desses acessos para garantir uma logística favorável. Nós entraríamos ainda nessa questão da logística com a criação de um porto seco, que é um espaço de distribuição de cargas e comércio para garantir, de fato, que Santa Maria se torne um atrativo para o investimento de empresas nessa parte do desenvolvimento socioeconômico. Nós estamos pensando num distrito industrial recuperado, que ofereça todas as condições, de fato, com arruamento, com pavimento, com iluminação, com segurança e com uma coisa que é fundamental para qualquer empresa que se estabelecer em Santa Maria, que é internet de velocidade, de alta velocidade, para garantir o funcionamento e a conexão dessas empresas que lá se instalarão com qualidade e com segurança. E outro aspecto importante nessa parte do desenvolvimento, nós temos que pensar no centro da cidade. Nós vamos fazer um calçadão no acampamento, em toda a sua extensão, criando aí um corredor exclusivo para transporte público. E o restante é área de trânsito de pedestres, que vai favorecer certamente o comércio dessa região. Isso está muito bem construído e nós vamos implementar isso com toda tranquilidade. É preciso abrir os horizontes da administração pública municipal e nós vamos fazer isso. Cerrado. Nosso próximo tópico é diversidade. Um assunto importante também, com o qual eu estou bastante familiarizado, nós tratamos disso nesse período que estive lá na reitoria da universidade. Não apenas a diversidade de gênero, nós estamos falando da diversidade racial, da diversidade de pessoas com deficiência, que precisam ser respeitadas. A diversidade religiosa, olha que tema tão atual. E a questão mais atual ainda, que tem ainda uma discussão não muito avançada, que é o etarismo. Nós temos que construir aí uma coordenadoria da diversidade, junto a uma secretaria que nós ainda não definimos exatamente qual seria. Mas nós vamos ter uma coordenadoria da diversidade para atender as políticas públicas para estas vertentes da diversidade. E outras, eventualmente, que surgirem. Nós não temos dúvida que nós temos espaço, condições. Nós temos em Santa Maria material humano. Nós não precisamos buscar consultoria fora de Santa Maria ou fora do país. Nós vamos fazer isso com gente nossa. Gente capacitada, competente, que entende o problema da sociedade de Santa Maria em si regional. Então, nesse sentido, nós estamos muito bem organizados e muito bem preparados para avançar num programa que, de fato, retire a diversidade do discurso e passe ela para a prática, que é o que todo gestor público deve estar comprometido. Isso é essencial e é fundamental. Aliás, o gestor público, como concursado, nomeado ou eleito, ele é um servidor público. Ele tem que estar absolutamente comprometido com a ideia de servir ao público e não servir aos seus interesses. Para servir exclusivamente ao interesse público. E é por essa razão que políticas nesta área, que nós temos visto, não evoluem da forma que precisa, não dão a cobertura da forma que a população, que se inclui nesse rol da diversidade, não consiga ser atendida da forma que ela efetivamente merece. Vamos criar um programa municipal de educação especial e inclusiva para as escolas. Errado. Nosso próximo tema é um tema muito familiar ao senhor, que é a educação. Educação. Muito bem. Bom, nós temos 85 escolas no município de Santa Maria. São 85 escolas municipais. E nós temos um problema com 20 mil alunos, aproximadamente. Nós temos um problema que é crônico. Ele se repete a algumas gestões. Eu diria que nos últimos 30 anos pouca coisa mudou nesse sentido. Por isso que também é a hora de mudar. É a hora de mudar o olhar sobre a educação. A educação também sempre é bandeira e pauta nos discursos eleitorais. Está sempre. Pátria educadora. Prioridade das prioridades. Educação para mim vai ser prioridade. Esses discursos a população já está cansada de ouvir. E nós precisamos efetivamente alinhar uma ação efetiva do município investindo em educação. Investindo seriamente. Destinando uma parcela importante do recurso do município e do recurso que nós podemos buscar fora desse campo. Mas veja, hoje nós temos mais de mil crianças sem vagas nas creches. Nós vamos regularizar isso no primeiro ano de gestão. Nós vamos de uma forma ou de outra resolver o problema das creches no município de Santa Maria. A educação infantil tem um déficit muito importante que precisa ser saneado da forma mais urgente possível para permitir a educação das crianças e para permitir que os pais, as famílias tenham tranquilidade para ir ao seu trabalho, para desenvolver sua atividade doméstica. Enfim, nós precisamos recuperar a infraestrutura das escolas. Tem escolas aí que são uma vergonha. Eu mesmo tenho visitado algumas delas. Algumas boas, é verdade. Não podemos jogar isso como terra arrasada. Mas tem escolas que não é a menor justificativa de estar no estado que estão. E nós vamos criar aqui um plano de carreira adequado às realidades da demanda da educação. E vamos investir pesadamente na educação integral. Vamos trazer para Santa Maria o velho modelo dos Centros Integrados de Educação Pública, o CIEPS, com educação em tempo integral e educação integral para toda a nossa Santa Maria. Tempo encerrado. Nosso próximo tema, nossos próximos temas, na verdade, são esporte e lazer. Muito bem. Primeiro, o que é crônico também. Nós temos uma série de problemas crônicos em Santa Maria. Que coisa impressionante. O ginásio do Guarani Atlântico, por exemplo, que está lá, resultante de uma tempestade, uma recuperação interminável e que não sai do lugar. Ele está se deteriorando ano a ano, dia a dia, mês a mês, num espaço, num equipamento público para servir a uma comunidade da região norte da nossa cidade. E por que não se faz isso? Nós vamos recuperar o Guarani Atlântico e vamos colocá-lo a pleno funcionamento, a serviço daquela região. Isso é muito importante. Além do Oreco, o nosso velho e bom Oreco, que precisa estar num processo de recuperação permanente para garantir que as suas instalações tenham também a acessibilidade que nós falamos há pouco e sejam equipamentos disponíveis para aquela população. Vamos recuperar e vamos avançar na construção de parques esportivos nas principais regiões da cidade, diria que em quase todos os bairros da cidade. Com núcleos habitacionais importantes e um parque esportivo e de lazer naqueles espaços que garantam o convívio da comunidade naquela região. Falamos de equipamentos de quadras esportivas, de academias a céu aberto ou fechadas. Tem toda uma lógica de envolvimento da comunidade em torno de um centro comunitário próximo de uma escola ou junto a uma escola. A escola é o centro de atenção da comunidade, que coloca lá os seus filhos e tudo mais. Então, essas atividades de esporte, de lazer, nós vamos recuperar os campeonatos regionais de esporte, de futebol e todos os outros, para concluir. Um programa de piscinas públicas, para garantir que a nossa população tenha acesso também a esse conforto durante os dias feios. Tempo encerrado. O nosso próximo tópico é a feira de Santa Maria, a feísma, a multifeira de Santa Maria. Qual o seu posicionamento sobre esse assunto? Olha, não há dúvida nenhuma. Se nós pensamos numa Santa Maria industrializada, que nós precisamos ter de volta a nossa feísma. A feísma e outras feiras que colocam Santa Maria sobre visibilidade, com abrangência local, regional, nacional e internacional. Por que não? Temos potencialidade para isso. O município precisa estar muito ligado junto às instituições promotoras da feísma. Eu falo da CACISME, principalmente, de como nós podemos nos integrar dentro desse sistema e proporcionar uma feísma à altura de Santa Maria, à altura do comércio e da indústria de Santa Maria. A recuperação do nosso centro esportivo municipal é um passo importante, mas não é suficiente. Por isso que eu reportei há pouco, na necessidade nós temos um parque municipal de eventos. Um grande parque municipal de eventos multiuso, administrado pelo público e pelas entidades empresariais de Santa Maria. Pelo poder público e pelas entidades empresariais. Isso é absolutamente necessário. Nós precisamos incrementar e potencializar a feísma na perspectiva local, regional, nacional e internacional. Para isso, nós precisamos de um equipamento de espaço que garanta e que tenha estacionamento para todos os visitantes. O que não acontece hoje no atual CDM. Mas o CDM, a recuperação do CDM seria um passo inicial dentro desse processo. Nós partimos para um espaço muito mais amplo, onde nós pudéssemos ali, junto com todas as empresas de Santa Maria, realmente ter o espaço digno de realização de uma feira de proporções internacionais. E esse é o grande desejo da comunidade empresarial com quem nós temos conversado. Além de, obviamente, outras ações que a Prefeitura pode desenvolver. Mas, no aspecto de feiras, esse é o grande desejo e nós vamos estar lá para resolver. Obrigada, pré-candidato. Estamos recebendo o pré-candidato à Prefeitura de Santa Maria, Paulo Burman, do PDT. Chegamos na metade do nosso programa. Até agora, o pré-candidato falou sobre suas propostas para diversas áreas. Entre elas, cultura, educação e desenvolvimento econômico. Estamos realizando entrevistas com os pré-candidatos ao Executivo Municipal e você pode conferir todas essas sabatinas no nosso canal do YouTube. Procure lá por TV Câmara Santa Maria. As eleições municipais estão previstas para 6 de outubro, esse o primeiro turno. E no dia 27 de outubro, o segundo turno, caso seja necessário. E dando prosseguimento aos nossos questionamentos aqui, o próximo tópico pré-candidato é finanças públicas. Um tema bem complexo. Bem complexo, mas eu também tenho uma certa familiaridade com o tema, apesar de não ser formado nesta área. Mas a minha experiência de 34 anos de universidade, 22 dos quais envolvido em algum nível de gestão nos últimos 8 anos como reitor da universidade, um orçamento que na época era quase três vezes o orçamento do município. Nós vivemos crises inúmeras nesse período, desde 2014, quando nos assumimos. Os cortes orçamentários foram a rotina. Toda a comunidade sabe disso. Nós não nos cansamos de falar disso. A velha história do investimento em educação acaba sendo sempre uma fala de ocasião, nunca uma realidade constante, permanente. Nós estamos vivendo isso agora. E nós administramos essa universidade no meio de uma crise. Nenhuma obra parou. Várias foram iniciadas. E nós tivemos, de fato, um reposicionamento da universidade. Nós trouxemos a universidade da 17ª posição para a 12ª posição no ranking nacional, em meio a toda essa dificuldade. Isso se faz com gestão. E é o que, efetivamente, nós precisamos em Santa Maria. Uma política municipal contra a corrupção, absolutamente necessária. É urgente, inclusive, dentro daquela perspectiva. O gestor público para servir ao interesse público. Uma captação de recursos a partir de projetos. Santa Maria não vai viver apenas dos recursos gerados aqui. Nós precisamos captar recursos do governo federal e recursos internacionais. Por isso, também, nós precisamos de uma secretaria de internacionalização forte, atuante, firme. E normas de contabilidade de nível padrão internacional. Para que nós possamos, de fato, ter o controle da gestão. Uma gestão por prioridade, porque é assim que nós vamos evoluir. Uma escola de gestão para que todos os trabalhadores estejam envolvidos dentro do processo. E um processo de renegociação de dívidas que garanta, de fato, a regularização. Tempo encerrado. E o aumento da BCI. Nosso próximo tema é funcionalismo público, especialmente na questão previdenciária. Olha, o IPASP, que é o centro da questão, foi criado há mais de 20 anos. Cheio de inconsistências e por isso que nós estamos vivendo, todo mundo sabe, um déficit gigantesco, quase que impagável na ótica de uns. Mas nós temos soluções para resolver os problemas do IPASP. Ele está na expectativa, na perspectiva de entrar em colapso. Todos sabem disso. E o entrar em colapso significa a dificuldade de pagamento dos benefícios àqueles previdenciários do IPASP. Nós precisamos ter um estudo decente, totalmente imparcial, em relação à previdência municipal. Nós sabemos que o INSS é devedor da previdência municipal. E como nós temos um canal direto com o ministro da Previdência Social, que é do PDT, o ministro Lupe, o presidente de honra do PDT, e nós certamente vamos ter a facilidade de tratar diretamente com o ministro nessa situação. À medida que o INSS quitar a sua dívida com Santa Maria, nós temos condições de dar um novo rumo para a Previdência de Santa Maria. Os novos contratos de novos servidores entrarão sob uma nova vigência, sob um novo formato de relação. Portanto, quero dizer com isso que os atuais previdenciários não sofrerão impactos de eventuais mudanças que venhamos a ter no IPASP. E tem também esse saldo, que não se esgota apenas com a dívida do INSS, o saldo que precisa ser tratado com o pagamento das dívidas a partir de um grande volume de imóveis que Santa Maria tem sem uso e que precisam estar dentro dessa perspectiva a serviço do interesse do município de Santa Maria efetivamente. Eles precisam ser desmobilizados, estarem dentro de um processo de recuperação, inclusive do próprio IPASP. Tempo encerrado. O nosso próximo tópico até pode ter relação com o que o senhor finalizou a sua resposta, que é habitação. Mais do que nunca, nós estamos diante de um dilema de habitação. Esse problema da habitação em Santa Maria não decorre dessa tragédia climática que nós estamos vivendo. Ele é um problema de fundo, é um problema social, é um problema de dignidade humana. As pessoas precisam ter o seu espaço para morar. Eles precisam ter a sua habitação com condições, com segurança, com conforto. Aquela habitabilidade que remete à dignidade humana. E isso nós temos que desenvolver programas muito sérios nessa direção. Falando objetivamente na questão dessa tragédia que nós temos, a população que vive em áreas de risco, de encostas e de áreas de alagamento, nós precisamos criar um programa que ou de melhoria das condições dessas áreas ou de criação de um novo núcleo, de novos núcleos habitacionais, devidamente equipados e construídos com infraestrutura, proporcionando a realocação dessas famílias para este espaço. Isso implica arruamento, iluminação, segurança, serviços públicos na região, que é muito importante, transporte público que garanta a mobilidade dessas pessoas, com uma estrutura que de fato sirva para o interesse e para a qualidade de vida da população. O que nós queremos com a moradia é qualidade de vida para a população. Nós precisamos de um planejamento de infraestrutura e expansão urbana adequado. Tem gente para fazer isso. Nós não precisamos, novamente, trazer consultorias de fora de Santa Maria, de fora do Estado, de fora do país. Isso é absolutamente solucionável com os valores e os talentos que nós temos aqui em Santa Maria. E nós vamos criar também o Fundo Municipal de Habitação e Infraestrutura a partir de uma parte do recurso do IPTU destinado para esta finalidade, que vai ser regionalizado, bairro a bairro, distrito a distrito. Tempo encerrado. Nosso próximo tema é Infraestrutura e Obras. Primeiro, falei logo no início na questão da acessibilidade. A infraestrutura para o nosso interior, as estradas do interior, que tem relação com tudo que nós já conversamos aqui, ou pelo menos com grande parte do nosso assunto. Pavimentação nos bairros? Nós vamos ter pavimentação nos bairros, sim. Chega dessas ruas enlameadas, esburacadas, com água correndo e esgoto correndo no meio da rua. Aí entra o trabalho da Corsã, entra aí também a questão da regularização fundiária, que nós devíamos ter comentado há pouco aqui, a necessidade de nós termos um programa de regularização fundiária que permita à população ter acesso aos serviços e ser dona do próprio imóvel. Nós precisamos investir em iluminação pública, até como elemento de segurança pública. Vamos revitalizar ou retomar a ideia da usina de asfalto. E por que não pensar no pavimento de concreto? São coisas importantes que nós precisamos colocar sempre no nosso radar. A ampliação e a manutenção da rede de drenagem. Nunca foi tão falado isso. Nossa rede de drenagem e o desassoreamento do Vaca Caimirim e do Cadena, falando em termos de cidade. No interior são bueiros, pontes que precisam ser reorganizadas e as estradas, obviamente, que proporcionem o trânsito e a mobilidade de toda aquela população que nós temos no interior de Santa Maria. Nós queremos uma Santa Maria sem buracos e por isso nós vamos investir fortemente na manutenção de ruas já pavimentadas. E as novas ruas a serem pavimentadas serão feitas sob uma outra ótica de qualidade de base que possa, de fato, garantir o funcionamento. Uma zeladoria pública digital, ou seja, com o aplicativo, o cidadão vai informar a prefeitura onde nós estamos tendo o problema. Enfim, a realocação da Secretaria de Obras é um outro elemento importantíssimo. Hoje ela está no centro da cidade com máquinas e caminhões. Tempo encerrado. Está conectando por todo lugar. Nosso próximo tema é meio ambiente e sustentabilidade. Quais são as suas propostas nessa área? Em até dois minutos o senhor pode responder. Primeiro, nós precisamos tratar de um plano de contenção das nascentes e preservação das APAs e APPs que remete aí à questão das bacias hidrográficas. Também um assunto muito pautado ultimamente na imprensa. Isso é absolutamente necessário. Nós criarmos aí um selo verde para as propriedades rurais, garantindo benefícios e não multando e enquadrando, garantindo benefícios para aquelas propriedades que investirem na preservação da sua propriedade, especialmente dessas APAs e APPs. E vamos, obviamente, trabalhar dentro da perspectiva da Agenda Ambiental 21. A Agenda Ambiental 21 é um conjunto de ideias e de princípios mundiais em relação ao meio ambiente que cabe perfeitamente na política municipal do meio ambiente. Nós vamos ter, por certo, um plano diretor que vai contemplar a ideia de calçadas verdes, a arborização da nossa cidade, não apenas do centro. Normalmente estamos cuidando das pessoas do centro e da periferia, como é que fica. Como é que ficam os nossos bairros, como é que fica o nosso interior. Tudo isso é um conjunto de ações que o município precisa efetivamente estar atento e comprometido. E, como eu disse, tenho alguma experiência de gestão que me permita falar sobre isso com tranquilidade e também levar essa tranquilidade para a nossa população. Resíduo zero na prefeitura é o que nós queremos. Isso é um programa que começa dentro de casa. Ele começa dentro de casa. E a questão do lixo de Santa Maria. A constituição de cooperativas regionais de reciclagem para dar o tratamento e o destino correto ao lixo, tanto o lixo reciclado quanto o lixo orgânico. Por que não trabalhar no processo de aproveitamento do lixo orgânico de Santa Maria para gerar uma série de benefícios para a nossa população? Então, nós estamos trabalhando muito na questão... Tempo encerrado. Nosso próximo tema, o senhor já falou um pouco ao longo do programa, que é mobilidade urbana e transporte público. Na verdade, é que esses temas são todos eles transversais, eles se intercalam um ao outro. Mas, de pronto, nós vamos de alguma forma abrir a Rua 7, que é um problema histórico, tem gerado tanta polêmica, vídeos e manifestações públicas, nós precisamos resolver isso. Chega de conversa e de enrolação. Nós vamos resolver a questão da Rua 7, não temos dúvida disso. E nós precisamos também, aqui em Santa Maria, sem se tratando de mobilidade urbana e transporte público, levar adiante essa enrolação toda da licitação do transporte público. Meu Deus do céu, o que é isso? Por quanto tempo? Eu era estudante quando se falava nisso ainda. E já se vão há alguns anos aí, não muitos, mas já se vão há alguns anos nessa discussão sem fim. E quem sofre com isso? A população de Santa Maria, aquele usuário do transporte público. E quem sofre com isso, também por nós não termos um transporte público abrangente, a população que anda de carro por aí. Cada vez mais nós temos carro na rua. Por quê? Porque o transporte não tem se mostrado eficiente. Agora, nós vamos implementar em Santa Maria o transporte público gratuito, a tarifa social. Nós vamos implementar. Há vários exemplos disso espalhados pelo país afora. O transporte público é um serviço social. O poder público tem compromisso com o serviço público social. E nós vamos implementar. Anote aí. Nós vamos implementar o transporte público gratuito. Aliás, nós já pagamos uma parte, o município já paga uma parte do transporte público. Complementa-se e vamos chegar à tarifa zero. Tarifa zero, transporte público. A reavaliação da estrutura viária de Santa Maria. O plano municipal de mobilidade urbana precisa ser revisto para dar mais fluidez. Na medida que nós tivermos um transporte público eficiente, que cubra todas essas necessidades, nós vamos estar resolvendo um paciente de problemas. Nosso próximo tópico é proteção animal. Então, quais são as suas propostas para essa área? Também, esses temas são todos eles pulsantes. A gente tem visto aí nesses últimos dias umas falas muito importantes e contundentes até sobre a questão da proteção animal. Não apenas das sociedades protetoras dos animais, das associações, como de pessoas físicas que estão envolvidas dentro desse processo e também dos próprios órgãos de fiscalização e controle do Estado, que estão muito atentos a isso. Primeiro, nós precisamos trabalhar com o apoio das instituições de educação, que nós temos em Santa Maria, criando essa política municipal de proteção animal. Isso é absolutamente necessário, importante, porque hoje são iniciativas totalmente dispersas. Vamos racionalizar e organizar isso. O apoio das universidades é muito importante. O trabalho da microchipagem desses animais que estão pela rua. Um programa de adoção, quer dizer, fortalecer esse programa de adoção e aí o controle populacional dos animais de rua que precisa ser, de fato, levado a sério. Bom, enfim, tem uma série de ações que são polêmicas. Por um lado, a questão sanitária nos cobra um posicionamento. Por outro lado, a sociedade protetora dos animais tem uma outra leitura. E eu vejo, assim, com uma facilidade enorme de nós chegarmos ao entendimento, de sentarmos a uma mesa e construirmos uma saída com essas lideranças que estão tratando desse tema e têm expertise nessa área. Porque não dá para tirar da cabeça do prefeito ou do vereador uma solução. Nós precisamos ver quem trabalha com isso. Vamos sentar a uma mesa e vamos achar uma solução. Por isso nós falamos de um plano municipal de proteção animal para Santa Maria. Nosso próximo tema é um tema bem amplo, bem complexo. O senhor tem dois minutos para falar sobre saúde. Pois bem, também tenho uma experiência importante, até porque eu sou um profissional da saúde. No período em que estive na universidade como reitor e como diretor do Centro de Ciências da Saúde, só aí são 12 anos, nós temos uma leitura muito, muito, muito aproximada daquilo que a população precisa. Mas, obviamente, nós precisamos escutar o que a população precisa e é isso que nós temos feito. A população tem uma série de demandas, mas as mais marcantes, especialmente nas regiões periféricas, é uma população que não tem acesso a plano de saúde, mesmo que embora no centro, muita gente não tem plano de saúde, depende da saúde pública, depende do SUS, para nós construirmos aí a ideia de um, pelo menos, um terceiro turno nas unidades de saúde nos principais núcleos habitacionais. E entra aí também uma nova perspectiva, né? A retomada da ideia das subprefeituras nos distritos e nos bairros, as principais zonas da cidade, na cidade serão pelo menos seis subprefeituras que estarão colocando a população em contato direto com a prefeitura, junto com todo o serviço público, saúde, educação, segurança, tudo isso vai estar dentro desse contexto. Nós queremos, obviamente, ter nesses espaços, pelo menos mais, em cada uma das principais regiões, unidades de pronto atendimento, 24 horas, portanto, isso é absolutamente necessário, regionalizar o atendimento à saúde e uma gestão plena da saúde. Hoje o município depende do governo do estado para fazer qualquer movimento em relação à saúde. A gestão plena da saúde também é uma história que vem se arrastando há décadas e que nós vamos dar uma solução. A autonomia do município para fazer a gestão da saúde é preciso que se... E outro programa é a saúde digital. Você vai marcar consulta, exame e tudo mais a partir de um aplicativo, não precisa enfrentar filas, assim como a distribuição de medicamentos. Queremos o medicamento porta a porta com apoio digital. Nosso próximo tema é segurança pública. Então o senhor tem até dois minutos para falar sobre esse assunto. Eu vou complementar ainda o que nós pensamos em relação à saúde, antes de nós iniciarmos aqui a segurança pública, que é um tema muito importante. Mas Santa Maria precisa implementar na questão da saúde um programa de saúde do idoso, quem sabe até uma secretaria própria ou uma subsecretaria ou uma superintendência da saúde do idoso, dado o volume de atenção que nós precisamos destinar a essa população, que é quase 18% da população de Santa Maria. Isso é um assunto que precisa ser tratado de uma outra forma. Um programa robusto na área da segurança pública, que também bate a nossa porta a toda hora, um programa municipal de prevenção à violência contra as mulheres. Esse é um tema que está, sim, palpitando e tem exigido um esforço e uma atenção das forças de segurança e de políticas públicas que efetivamente deem esse espaço e a cobertura na questão da segurança para as mulheres. Uma política municipal integrada de saúde com todos os órgãos públicos, envolvendo aí os hospitais, os hospitais públicos, e um hospital público municipal, que nós não temos em Santa Maria. Um hospital público municipal que dê razão a essa demanda. Já que o hospital regional funciona da forma que funciona, que todos nós sabemos, que não está cumprindo o objetivo original dele, nós precisamos, dentro dessa autonomia de gestão da saúde em Santa Maria, termos aqui um hospital público municipal. Isso é urgente para dar suporte, inclusive, ao hospital universitário, que com os seus 450 leitos vive lá sempre uma superlotação. Pronto-socorro com 28 leitos sempre tem 60 pacientes internados lá em cadeiras de roda, em macas, em cadeiras. Enfim, é uma situação desumana que precisa de uma atenção especial do município de Santa Maria. Nós precisamos criar aqui na segurança pública as rondas escolares municipais, que são muito importantes, e a integração com a defesa civil dentro desse contexto de segurança pública. A iluminação pública é fundamental. Sempre encerrado, pré-candidato. Nosso próximo tema é turismo. Então, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Temos mais dois temas a serem tratados. Nesse momento, o senhor tem dois minutos, até dois minutos, para falar sobre turismo e a sua relação com Santa Maria. Bem, o turismo em Santa Maria precisa ser tratado como uma fonte de renda sem resultados poluentes. É uma indústria limpa, que nós diríamos assim, e que precisa ser explorado com muita inteligência, com muita qualidade, dentro da perspectiva de uma discussão ampla com todos os setores que podem influenciar nessa área do turismo. Mas eu diria assim, de pronto, porque nós temos visto, nós precisamos voltar o olhar da administração pública municipal para o turismo religioso, que é gigante em Santa Maria, que precisa ser, não organizado pela prefeitura, mas precisa ser integrado com uma política pública municipal. O turismo de eventos, estão aí os eventos artísticos, esportivos, culturais, as feiras e o turismo de aventura. Temos uma potencialidade gigante de investir, mas para isso também nós precisamos daquilo que nós falamos lá no início. De logística, de transporte, de rodovias qualificadas, que permitam e facilitem o acesso à Santa Maria. De um aeroporto que garanta exatamente esse fluxo e esse movimento de pessoas que venham à Santa Maria com esse interesse. Ora, se tu tem um voo, dois por semana para Santa Maria, quem vai se deslocar de São Paulo para cá? Percebe? Ou enfrentar 300 quilômetros de estradas esburacadas e mão única e muito perigosas. Então, nós temos que pensar muito nisso. E vamos trazer para Santa Maria aquilo que nós chamamos de Jornada Mundial da Juventude. Nós vamos ter aqui Santa Maria. Nós vamos trazer o mundo para Santa Maria. Isso não é impossível, não. E não é ufanismo. Não é assim, está querendo ser grande. Não. Isso é totalmente... Nós já discutimos isso, inclusive, quando estávamos na reitoria da universidade. Pouco antes da pandemia. E a ideia teve que parar por ali. Isso foi 2018 para 2019. Tempo encerrado, pré-candidato. O nosso último tema e não menos importante são as relações políticas, as relações governamentais. Então, da prefeitura com o Estado e da prefeitura também com o governo federal. Tudo isso fecha realmente, de forma inteligente, a entrevista de você. O que precisa o gestor público atuar nesse campo? De como ele precisa atuar nas relações públicas, políticas e institucionais? Nós vivemos isso. Eu, obrigatoriamente, tenho que reportar minha experiência na universidade. Nós vivemos isso na universidade. Como se pode imaginar que nós passamos, nesse período, com tanto crescimento na universidade, com um orçamento reduzido, com crises políticas. Olha, nós passamos, nesse período de gestão da universidade, por 13 ministros da educação. Se imagina o que representa isso. Cada troca de ministros é uma renegociação, uma retomada de diálogos e de atores e tudo mais. Então, isso demonstra, claramente, que a gente tem alguma experiência importante nessa área das articulações políticas. A universidade não sofreu os impactos, pelo menos os grandes impactos, dessas mudanças de ministério. Apesar das mudanças terem sido bruscas e terem trazido grandes alterações no modelo de relação com as universidades. Então, nós temos essa vivência, temos essa experiência, temos uma facilidade imensa do diálogo, porque nós construímos uma gestão a partir do diálogo, de escuta das pessoas, de escuta das lideranças, de escuta dos diferentes, o que é muito importante, que a gente tenha a consciência de que nas diferenças está a riqueza do processo de gestão pública. Se todo mundo pensasse da mesma forma, nós estaríamos ainda na idade da pedra. Nós precisamos sempre questionar, discutir e articular. Poder público municipal, articulado com o Estado e com a União e com relações internacionais, que também são políticas, é fundamental, é central para que nós consigamos levar adiante, independente das diferenças políticas, partidárias e ideológicas, levar adiante um projeto que traga benefícios para o povo de Santa Maria. Esse é o objetivo central dentro desse contexto. Então, para finalizar a nossa entrevista, agora é o momento de o senhor falar com quem está nos assistindo sobre por que o senhor coloca o seu nome à disposição como pré-candidato, pré-candidato à Prefeitura Municipal, nessas eleições municipais de 2024. O senhor tem até um minuto para responder essa pergunta. Olha, Camila, agradeço pela oportunidade de estar aqui e pela oportunidade de estar me dirigindo a vocês, que nos honram com essa audiência. É muito importante isso. Eu diria que quero ser prefeito de Santa Maria por todas as razões que nós discutimos aqui agora. Nós apontamos uma série de situações para as quais eu estou habilitado e capacitado para levar adiante. E, portanto, é por essa razão. Eu tenho, como professor aposentado da universidade, podia estar muito bem sossegado no meu canto, olhando, observando de longe, de pijama e de pantufa, na frente de uma TV, observando os movimentos, acompanhando as notícias. Não, eu decidi, junto com a minha família, que é muito importante, foi sempre da família, que nós deveríamos avançar para um outro momento de apoio ao serviço público e às pessoas que vivem nesse município. Muito obrigada pela sua participação, pré-candidato. Esse foi o pré-candidato Paulo Burman. Ao longo do programa, o pré-candidato falou sobre suas propostas para o município, que terá eleições municipais neste ano. Reveja essa entrevista no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e também ao longo da nossa programação. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. e até o próximo programa. . . . . .